E aí pessoal do canal Tecnodroid, no vídeo de hoje uma dica aqui no canal de como fazer o download de um vídeo aqui no YouTube Music Vem comigo, dá o like, se inscreve e ative as notificações do canal Para você baixar um vídeo, esses vídeos curtos, são ali os shorts do YouTube, mas no aplicativo YouTube Music Para você baixar, escolha aqui o vídeo que você quer, vem aqui embaixo no canto direito, três pontinhos Fazer o download, aí você espera um pouquinho, fazendo o download Ele vai baixar ali o vídeo, ok? Aí você confere lá depois Então é dessa forma que você baixa um vídeo aqui do YouTube Music Seja na versão paga ou seja na versão gratuita também, beleza? Compartilhe o vídeo com outras pessoas, ajuda a gente aí Vou ficando por aqui no vídeo, dá o like, se inscreve, ative as notificações, o sininho Do canal Tecnodroid Até a próxima